São como veias, serpentes, os rios que trançam do coração do Brasil Levando a água da vida, do fundo da terra, ao coração do Brasil Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos Gente que sabe o caminho das águas, das terras e do céu Um velho mistério guardado no seio das matas sem fim Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal Filho do Pantanal Letras de raça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Contam os índios de deuses que descem o espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito ao depois Vem do milênio, descarte da vida, do sonho, do bem A terra com verde e azul Os filhos, os filhos, os filhos, os nossos filhos, o verão Vem do milênio, descarte da vida, do milênio E o alí E o alí O alí O alí Lendas de raça, cidades perdidas nas selvas No coração do Brasil Encontram os índios de deuses que descem do espaço No coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos que lê com os heróis Vem o milênio, resgate da vida, do sonho, do bem A terra tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos Verão O futuro é tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos Verão O futuro é tão verde e azul 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 Os filhos dos filhos dos nossos filhos O futuro é tão verde e azul 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 Lembras de raças, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Contam os índios de deuses que descem o espaço do coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito aos heróis Viva o milênio, resgate da vida, do sonho do bem A terra é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão O futuro é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão O futuro é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos do Brasil O futuro é tão verde e azul, os filhos dos filhos do Brasil O futuro é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos do Brasil O que é isso?